Alô, galera! Aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. Embora de um babado, confusão e gritaria! Não ia nem mais gravar vídeo hoje, mas uma tchutchuquinha me falou do babado. E deixou o comentário, Dedê, a Sol adotou um novo cachorrinho. Aí eu falei assim, como? Pois é, gente, pra quem não sabe, o casal doou os outros animais que tinham com esse negócio de separação, de mudança. Deixaram dizendo que quem comprou a casa deles está responsável pelos gatinhos e cachorros, gente. Pois é, não entendi porque eles não quiseram ficar com nenhum dos animais, pelo menos um gatinho. E a gente sabe que dá menos trabalho. Eu, na minha inocência, pensei que era alguma coisa do condomínio. Tem condomínios que não sei, pode ser que não goste de animal, não tenha, tem um limite de animal. Mas não, gente, não é nada disso, não. Eles não ficaram com nenhum porque não quiseram. Porque agora eles têm um novo doquinho. E é um shih tzu, cachorro de madame. Aí esse eles querem, né, gente, num apartamento. Ah, bacana. Os outros não. Não, não, não. Nem um gatinho sequer não, não quer. Não, não quer. Mas um cachorrinho de madame, aí quer. Gente, uma coisa que eu defendo aqui no meu canal é criança e animal. E eu não gosto disso. Quem quiser ficar chateado, fique. Quem quiser ficar boladinho, fique também. Mas eu não concordo. Deixar os outros que não são de raça pra trás e pegar um cachorrinho de madame. Sei que o doguinho não tem nada a ver com isso. Mas foi o comportamento de quem o adotou, né, gente? Por que pelo menos não ficou com o bichinho? Um dos que tinha, né? Agora, esse pode. Inclusive, eles estão de mudança. Querem sair do estado. Será que vão deixar esse para trás também? Duvido é o dó, né, gente? Não gostei da atitude. Dizendo que ganharam, né, de um amigo do Tute. Conversaram e tudo mais. E ela aceitou o doguinho e é o xodó da família, gente. Pois é. Não gostei da atitude de ter abandonado o outro. Não de ter ganho esse. Que o doguinho não tem nada a ver com a história, né? Mas, pelo menos, não ter ficado com nenhum do outro. Pensei que não podia. Mas pode, né, gente? Agora pode. Quem não gostou da resenha? Não posso fazer nada, né? É minha opinião. Se você tem uma totalmente diferente da minha, eu respeito. A única coisa que eu falo, bicho, animal, é um ser vivo e não é... Descartável não, gente. Aí, eu fico passada e engomada. Com o que tá acontecendo aqui no Tutube em relação de bichos, gente. É uma coisa inaceitável, não é mesmo, Brasil? Pois é, gente. Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.